Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clash of Clans, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês rapaziada, é o seguinte Hoje eu vou trazer pra vocês aí um vídeo Eu tava batalhando aí no Brasil Game Cup O torneio do Play Hard Classificatório pra Brasil Game Show Onde vamos ter aí o torneio com os oito melhores do Brasil E eu encontrei vários brasileiros E aí como eu não tenho como gravar todos Eu gravei duas batalhas aqui pra vocês Com o Endo nesse primeiro aqui O Endo do Clã Baile de Favela Pra vocês verem aqui como foram as batalhas Algumas as batalhas na verdade né Tivemos várias aí, perdi várias Ganhei várias também Mas faz parte né rapaziada Não consegui aí numa colocação boa Eu trabalhei o dia todo Não pude fazer batalhas né Batalhei um pouquinho no primeiro dia Um pouquinho no segundo dia Mas não foi o suficiente Pra conseguir uma boa colocação Você vai vendo ali que eu tô ali ó Me defendendo E olha que engraçado Essa batalha cara Ele veio com um deck Muito parecido com o meu cara Por isso que eu trouxe pra vocês aqui rapaziada Eu tô com aquele meu deck de Double Prince Mais o Corredor E aí eu vejo que ele também tá com um Double Prince Ele também utiliza o Guarda Muito engraçado rapaziada Foi muito legal A disputa foi muito forte Eu realmente falei Porra Agora complicou Porque um cara que joga Praticamente com o mesmo deck Que eu me atacando Vai ser Me batalhando comigo Vai ser complicado Mas Fui lá na estratégia Tentando impor meu ritmo Ele também conhece a estratégia Porque é a estratégia de jogo também do deck dele Porque o deck é praticamente igual E então foi meio complicado ali Quem na verdade Conseguisse agir melhor no momento certo Colocar a carta no momento certo Poderia ganhar essa Essa batalha nesse torneio Então Vocês veem aí Que foi uma batalha de príncipes Batalha de príncipe negro É Das trevas né Batalha de mago de gelo Cara Foi muito engraçado Foi muito top E aí você vai vendo ali Que tá praticamente ali ó Empatado Eu tô com uma ligeira vantagem ali Do lado esquerdo na 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 Aquela torre lá Que agora eu tô tentando derrubar Com o meu Príncipe das trevas E o corredor Que derrubaram agora Aquela Aquela torre E por sorte ele colocou a peca Eu tirei a peca gigante Do meu deck Coloquei os guardas Foi uma alteração aí Que eu posso sentir Que mudou bastante Ajudou demais Porque você viu Na hora que ele colocou a peca Até ele ter alguma Elixir Pra poder colocar outra carta Pra se defender Os meus dois ali O corredor E o Príncipe das trevas Chegaram Derrubaram A torre da esquerda dele Facilmente Já levando ali Vantagem Um a zero E aí aquilo que eu falei Uma vez né Defender é muito mais fácil Do que atacar E aí eu comecei a me defender Tentar me defender bem E contra-atacar No momento que precisasse Entendeu Sem que precisasse Eu não correria riscos De bobagem Tanto que eu comecei a atacar Com a princesa Pra ir minando A outra torre Pra se de repente Ele conseguisse derrubar A minha torre Eu ter ali A torre dele Já danificada Bem danificada E aí poder ter Uma boa vantagem Eu vou falar sobre isso aí Um vídeo um pouco mais adiante Pra vocês entenderem Essa estratégia Eu uso bastante ali Olha lá Dois príncipes das trevas Ali se degladiando Se matando ali em cima Eu coloquei ali O meu veneno também E ele colocou agora O príncipe Atrás Do Da P.E.K.K.A Eu tive que me defender De alguma forma Eu coloquei ali O mago de gelo Pra me defender dos servos Coloquei ali O príncipe das trevas E acabou a partida Olha que legal rapaziada Consegui ganhar Desse deck Praticamente igual ao meu Aqui um outro ataque Uma outra batalha O Fox Veio duelando comigo aqui E aí vocês vão ver aqui Uma outra possibilidade De ataque aqui Coincidentemente Ele também estava Com P.E.K.K.A gigante Só que ele estava Com mosqueteira Espírito de fogo E aí ele levou O veneno também Então uma estratégia Um pouco diferente E aí eu resolvi Trazer pra vocês aqui Essa estratégia Pra mostrar também Essa efetividade Da minha estratégia Novamente ali ó Vocês viram Eu coloquei veneno Coloquei os dois príncipes E consegui dar um bom dano Lá na torre dele também Ele veio ali com A P.E.K.K.A gigante E eu coloquei o mago de gelo Mais puxando pro meio Pra P.E.K.K.A dele Começar Ter que andar Até o meu mago de gelo E aí eu consegui Me defender com O príncipe das trevas Meti de novo ali O veneno Consegui me livrar Daqueles servos Que estavam vindo A torre da direita dele Já está com um bom dano E aí eu comecei a bater Na outra torre também Com o príncipe E aí o que eu fazia Soltava a princesa Desse lado de cá Ou seja Deixava ele na confusão Ele não sabia onde eu ia atacar Eu conseguia dar dano Nas duas torres E olha as duas torres ali Tomando porrada Coloquei o príncipe das trevas De novo E aí o mago de gelo Batendo na torre E na Na P.E.K.A gigante dele Meti o veneno Pra tirar mais um pouco E agora ele veio forte Com P.E.K.K.A Servos E aí eu coloquei o príncipe Muito inteligentemente Ali em cima Pra poder me defender O príncipe das trevas Depois E a P.E.K.A dele Não consegue bater Na minha Na minha torre E aí eu vou conseguir Ali você vai vendo Que eu vou conseguir no final A vitória Por 1 a 0 Muito bem Mandando muito bem E conseguindo A vitória que eu precisava É isso aí rapaziada Espero que tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like Já se inscreve no canal Pra não perder mais nada É nóis Fui Já deixa aquele like Tchau Tchau